Nunca esqueça que você é incrível mulher, que você não perdeu nada, quem perdeu, quem saiu perdendo não foi você, foi quem não te valorizou. Fique tranquila, porque Deus está cuidando do seu coração, está todo quebrado, está todo partido, mas Deus permitiu para que você venha se fortalecer ainda mais e se valorizar. Você estava precisando se valorizar, viu Deus está com seu coração na palma das mãos dele, quem perdeu não foi você nessa situação, não chore mais não, porque não foi perda, e sim livramento, por sua mulher que é uma mulher livre, independente e que faz os seus corres, quem perdeu uma mulher honesta, uma mulher direita, quem perdeu nessa situação, não foi você, e sim ele. Fica firme e forte, porque grande será o que está por vir para a sua vida depois dessa situação.